Você não dobra, nunca coloca uma outra parte por baixo, porque a mancha atravessa. Ah, é verdade. Então você pega uma única peça aqui, ó, coloca. Esticada. Aí nós vamos pegar limpeza pesada. Tá. Não tem quantidade agora. Você joga uma quantidade em cima. Até cobrir a mancha. Cobrir a mancha. Daí nós vamos dar uma friccionada aqui. Aquela escovinha de dente. De dente. Veinha, você não joga fora não. Lembra até vinho essa mancha, né? É. Então pode usar de novo a escova, tá, gente? Não pra escovar o dente. Tá bom a limpeza. Se você tiver paciência e ficar só fazendo isso daqui, a gente consegue remover tudo. Já é o suficiente. Não vai precisar mais nada. Mas vamos dizer que eu quero interromper o processo agora. Tem outras coisas pra fazer. É, eu vou ter outra coisa pra fazer. E posso adiantar? Pode. Então nós vamos fazer assim, ó. Já tá tirando o queijo. Então praticamente eu já tirei bastante da mancha. Impressionante. Pensa pesada. Aí eu venho aqui na água e dou uma lavada. Isso é uma reação química, assim? É uma reação química. Como você sempre explica. Pra cada tipo de mancha tem a reação química com aquele produto. Perfeitamente, Edu. Sabe o que eu faço? Eu estudo a estrutura química da mancha e o que eu faço pra tirar numa lavanderia. Aí eu venho e aplico um produto que eu tenho em casa na minha lavanderia ou na minha cozinha pra que eu possa tirar. Eu faço para ler. É. É.